Leve-se-sa, Leve-se-dia! Eita, meu Deus do céu! Quase que eu caio aqui, eu nem comecei o vídeo e já tô me quebrando tudo. Vou me arrumar aqui, né? Me posicionar diretamente na cadeira, bro! Hey, bro! Eu sou o Joãozinho, trazendo mais um vídeo aqui pro canal. Pô, nem aqui, né? Pera. E é o seguinte, o vídeo de hoje é um vídeo onde eu vou deixar várias pessoas felizes. Vou até pegar a câmera pra falar isso aqui, que é um assunto meio sério, né? Então eu quero falar mais perto aqui com vocês, assim, ó. Eu já fiz vários vídeos aqui no canal de material escolar, comprando umas coisas de material escolar pra Maria. Eu comprei uma mochila pra Maria da Kipling. Comprei caneta da Estabilo pra Maria, comprei muita coisa. E eu percebi que vocês gostam muito desse conteúdo de material escolar. Tipo, a galera gosta muito desse tipo de caneta, mochila, umas coisas diferentes. Só que enquanto eu fazia esses vídeos, eu via que muita gente comentava no vídeo. Nossa, meu sonho é ter um kit de caneta da Estabilo. Meu sonho é ter uma mochila dessa, ter um estojo desse, ter um kit de lápis de cor mais legal. E aí eu pensei, pô, vou tentar ajudar essas pessoas com o que eu posso. Entendeu? E aí eu fiz o seguinte. Devulguei lá no meu Instagram, que eu ia sortear kit de material escolar. Mas não material escolar básico, tipo lápis de escrever, caneta vermelha, preta, esse tipo de coisa. De sortear um kit de material escolar com umas coisas diferentes, que eu sei que é um pouco mais difícil e menos acessível pra algumas pessoas pra comprar. Como, por exemplo, uma mochila legal, umas canetas da Estabilo, que são bem caras. É umas canetas coloridas, caneta em gel, sei lá. Um kitzinho bem diferente, bem diversificado pra eu fazer essa doação pra algumas pessoas. Óbvio que não dá pra eu doar pra todo mundo, porque tecnicamente é impossível. Só que aí eu peguei e postei lá no meu Instagram. O meu direct tá bombando de gente mandando várias coisas. E o motivo de por que a pessoa deve ganhar esse kit. O único critério que eu deixei é que a pessoa tem que estudar em escola do estado, escola pública, alguma escola assim. Uma pessoa que não tenha condição financeira. Mandar um nome, idade e cidade pra mim lá no Instagram. E o porquê da pessoa ganhar. E aí minha equipe tá vendo todo mundo lá. Eu vou dar só uma mostrada no meu direct pra vocês verem o tanto de mensagem que eu tô recebendo de pessoas querendo participar desse sorteio. Porque é um sorteio muito bom, né, bro? Até foi. Quem não quer ganhar um kit, uma caneta da Estabilo, umas coisas legais pra chegar logo 2020 aqui, ó. O moleque estudando como? Com várias canetinhas legal. Esse é o meu direct. Todo mundo mandando o nome, mandando tudo. Eu vou atualizar só pra vocês verem. Agora, ó. Olha isso. Olha isso. Tudo de agora. Agora, agora, agora. Tá vendo? Mano, tá tipo... Trava o tempo. Olha isso. Trava muito. Mas é isso. Tem muita mensagem, muita gente pra ouvir ainda. Olha isso. Eu ainda tô escolhendo as pessoas. Daqui a pouco eu falo algumas pessoas. Falo algumas histórias dessas pessoas pra vocês. Não vou revelar ninguém. Não vou mostrar rosto de ninguém. Porque, tipo, 98% das pessoas que tão participando do sorteio são menores de idade. E pra eu mostrar alguém menor de idade aqui no canal, imagem e tudo mais, precisa de um contrato. É uma coisa um pouco mais chata. Então eu não vou mostrar as pessoas aqui, mas vou contar a história. Vou contar alguma coisa interessante pra vocês das pessoas que forem selecionadas, tá bom? E pra eu conseguir ver uns kits bem legais pra esse pessoal que tá participando, eu já tô aqui no app da Calunga, entendeu? Porque no app da Calunga dá pra eu ver uns kits aqui, dá pra eu ver um material escolar. E eu já tô dando uma olhada aqui pra eu ter uma noção do que eu comprar quando eu for lá na loja dele. Gente, eu tô pensando em fazer um kit aqui no app da Calunga, sei lá, com mochila, estojo, canetas, lápis de cor, entendeu? Tipo, fazer alguma coisa diferente. Eu não quero só doar, tipo, caneta azul, caneta vermelha, esse tipo de coisa, entendeu? Eu quero fazer uns kits legais. E é isso, daqui a pouco eu vou mostrar os sorteados aqui pra vocês e a gente cola lá na Calunga, fechou? Enquanto isso eu vou dando uma olhada aqui no app da Calunga pra montar uns kits já. Dois mil anos depois. Finalmente as pessoas estão selecionadas. Mano, tinha muita gente participando, muita mesmo, bro, muita, muita, muita. A minha equipe escolheu algumas que eles acharam que deviam escolher, que eles sentiram de escolher, entendeu? E eu confio neles pra isso. A gente criou um grupo no WhatsApp, não no meu WhatsApp, né, mas no WhatsApp ali da empresa de boa. E nesse grupo a gente vai conseguir entender o que cada pessoa precisa, o que cada pessoa quer. E nesse grupo tem uma menina, por exemplo, de 12 anos, que o sonho dela é ter canetas da Estabilo. Então pra ela a gente vai dar canetas da Estabilo. Tem uma menina, por exemplo, de 17 anos, que ela cursa ETEC. E ETEC, pra quem não sabe, é uma escola que a pessoa teve que estudar, porque ela teve que passar lá. E ela falou que tá estudando muito pro vestibular, que ela quer passar em uma faculdade. Então provavelmente a menina de 17 anos que quer passar na faculdade não vai querer o mesmo kit de material escolar que uma menina de 12. Então nesse grupo a gente vai conseguir entender o que cada pessoa quer e montar kits bem diferentes uma pra outra. Por exemplo, essa menina de 17 anos, ela falou que ela precisa muito de uma calculadora científica. E uma menina de 12 anos não tem porque ter uma calculadora científica, porque ela não vai usar. Então cada pessoa vai ter o seu kit. E por esse grupo a gente vai conseguir entender o que cada pessoa necessita, tá ligado? Tipo, ah, eu prefiro uma mochila preta. Então pra essa pessoa é mochila preta. Eu prefiro mochila rosa. Pra essa pessoa é uma mochila rosa, entendeu? Então a gente vai lá na Calunga agora e montar esses kits. Mano, tô muito feliz que eu tô conseguindo ajudar as pessoas com o que eu posso. Óbvio que não deu pra ajudar todo mundo, mas quem deu, tá bom. E outra coisa, gente, me segue lá no Instagram. Eu sempre falo pra vocês, me sigam no Instagram, bro. Porque é lá que eu solto as coisas, entendeu? Então se você não me segue no Instagram, me segue lá, porque lá rola sorteio das coisas do nada. Eu respondo vocês. Então tem que tá me seguindo no Instagram, tá bom? Beijo. Deb for Haters, bro. Vamos pra Calunga agora. A Mari Enson está aqui comigo hoje, bro. Chegamos aqui na Calunga já. E é o seguinte. Porque como eu tenho um bom gosto, eu vou ajudar a mim. É sério, eu tenho medo de eu comprar coisa. E aí eu chego lá em casa e a Maria, nossa, que feio, que não sei o quê. Então eu trouxe a Maria comigo. E outra, duas opiniões é melhor que uma. Já que a gente vai presentear vocês, eu vou dar minha opinião, a Maria vai dar opinião. A gente vai entrar em um consenso pra pegar os melhores kits pra vocês. Fechou? Fechou? Tipo, caneta da Estabilo. Eu não sei qual é boa, qual não é boa. Entendeu? Sei muito bem. E aí você sabe, você escolhe pro pessoal, fechou? Então vamos atrás dos kits agora e a gente vai mostrando direitinho pra vocês. Vai chover, tô escrevendo bem. Vamos entrar na Indala pra Calunga logo? Eu acho que a primeira coisa que a gente pode comprar é o quê? Caderno. Você acha que é caderno? Como tem seis pessoas em um grupo aqui que a gente colocou, a gente vai escolher seis cadernos de dez matérias. Ou não. Acho que dez matérias. Seis. Seis cadernos de dez matérias agora. E lembrando, cada pessoa tem sua personalidade. A gente fez o grupo no WhatsApp e através desse grupo a gente vai saber que caderno as pessoas vão preferir. Estamos aqui vendo os cadernos já e é o seguinte, eu acho que pro Gabriel, esse aqui ó, masculino é legal, né? Porque é bem engraçadinho e tal. Não é legal? Eu gostei também. Coloca lá no carrinho esse que eu gostei. Esse aqui eu gostei também. O que você acha, Maria? Desse rosinha e tal. 11, 10 anos, acho que fica bem legal. É, vamos pegar um desse também. Vamos pegar várias personalidades, entendeu? De cadernos. Esse de liama que a Maria escolheu agora, eu gostei bastante também. Já coloca no carrinho lá pra gente. Esse do Ollie também eu achei bem diferente. O que você acha, Maria Anderson? Você gostou? Vamos botar esse aqui também e a gente vai mandar fotos pra ele. E o que eles escolherem, a gente deixa lá, certo? 1, 2, 3, 4. Falta mais dois cadernos ainda. Esse aqui eu achei muito legal. Se liga, rosa meio brilhante, ó. O que você acha? Esse é legal. Mas esse é muito grosso, 20 matérias é muito grosso, eu acho. Vamos ver outro. Mano, tem muito caderno legal. Esse aqui eu também vou deixar ali pra elas verem. Já estamos com os cadernos aqui, alguns dos cadernos, né? Daqui a pouco a gente vai pegar mais cadernos, tipo Dilma, Matéria, Agenda, esse tipo de coisa. E eu queria falar uma coisa pra vocês, mano, que a Calunga é dona dessa marca aqui, ó. Espiral. Então sempre que você vê esse Espiral, quer dizer que o caderno é da Calunga. E tem, mano, vários cadernos e eu amo isso, entendeu? Eu não estudo mais, mas na época que eu estudava eu lembro que eu só usava caderno da Espiral. E até hoje, sempre que eu vou comprar um caderno pra mim, eu compro um caderno da Espiral. Você deve ter aí na sua casa algum caderno da Espiral ou já teve, mas eu dou muita prioridade pra esses cadernos porque são muito bons de verdade. E a diversidade das capas aqui na Calunga é incrível, mano. Tem esse aqui, mais comédia. Tem assim comédia. Tem do Coringa. Tem de menina, de menino. Tem de tudo, mano. Tem muito caderno, time de futebol, tem vários cadernos, né? Tem caderno simples e a Maria mandando a dancinha do TikTok ali, ó. Toma. Daqui a pouco a gente faz as mochilas. A mochila pode ser o último, né? Porque eu acho que a mochila é o mais legal, porque, mano, olha essa mochila, que linda. Olha essa. Mano, tem muita mochila legal. Mano, olha essa mochila. A branca é mais bonita. Mano, muito louca, muito mesmo. Mas a mochila vai ser o último, tá? A mochila é o mais legal. Agora a Maria vai me ajudar na parte dos estúdios aqui, porque tem muito e eu tô meio perdido. Pode. Esse é muito bonito. Vamos levar esse, vamos deixar aqui já selecionado. Tá muito bonito. Vamos mais. Esse aqui, ó, pro menino, um azulzinho básico. Ele falou que queria um estojo básico, ele mandou foto aqui pra gente. Esse é azul pra ele. Tem de latinha também. Tem esse aqui, ó, pequeno, porque a menina, ela já é... Mano, não... Já é mais idade, então eu não preciso de estojo grande. É, mas eu acho... Esse aqui, ó, bonito. Mais básico, tal. Legal, eu gostei. O cabelo que a gente mandou, sabe? Verdade. Tem mais três estojos pra gente escolher ainda, Maria. Esse é muito pequeno, eu tô achando. Aqui, ó, rosinha. Olha isso aqui. Você acha bonito? Diferente, né? Vamos levar também que o estilo desse aqui é bem diferente. Ih, mas dois estojos, Mariane. Vermelho assim ou não? Tem um laranja também. Não, o laranja é muito pesado, eu acho. Vamos levar o vermelhinho aqui. Vermelho. Dourado também? Eu não sei, eu não manjo de estojo. Esse é pequeno, eu achei... Tem de latinha também. Mas latinha é muito pequena, eu acho. Não sei se é legal. Aqui, ó, um de pandinha. Ai, mas é pequeno. Mas tipo, para guardar só de planeta... Maria, eu acho que eu vou pegar mais um rosa desse aqui, ó. Tá? Só que é diferente. Então, certo. Temos um, dois, três, quatro, cinco, seis estojos. É um lápis, né? Esse aqui é engraçado mesmo. Diferente. Quem ficar com esse estojo aqui vai se dar muito bem. Porque ele é muito bonito. Gente, ele é tão bonito que ele é o único que tem aqui. O resto não tem mais. Tem dois compatitórios. É muito bonito. Esse aqui é o mais bonito. Infelizmente, não tem mais, senão a gente ia levaria todos desse aqui. Cola. O que você acha? Que a gente pega seis colas bastões? Acho que é o clássico. Líquida. Aqui, ó. Você acha que líquida é melhor? Aqui tem um kit com seis bastões. Eu prefiro muito mais cola bastão do que cola normal. Líquida. Você prefere líquida? Cola e depois a gente cola tudo. Mano, o que vocês acham, gente? Cola bastão ou cola líquida? Já que a Maria prefere cola líquida, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar três colas bastões e três colas líquidas. Quem pegar a líquida pegou a líquida, quem pegar a bastão pegou a bastão. A Maria tá aqui, ó. Não é nem vídeo pra ela. E ela já tá querendo comprar coisa pra ela, entendeu? Quer ficar fazendo as slime doida dela. Um, dois, três bastões. Pega três líquidas aí, Maria. Já que você prefere a líquida, pega três colas líquidas. Mano, e nosso carrinho tá ficando bonito já, ó. Seis estúgios, caderno. Eu acho que tem mais de seis, porque a gente pegou uns outros ali. E daqui a pouco a gente vai pegar mais cadernos de uma matéria pra galera também. E agora... Não, agora a gente pegou mais ou menos o básico pra todo mundo. É. Certo? Que é o que tinha que ter. Caderno, estúgio, não sei o que. Depois a mochila aqui também é básica. E os lápis, né? Agora a gente vai sair desenfreado. Caneta, caneta azul, vermelha. Isso eu falei que eu não ia dar. E isso é coisa muito simples. Eu quero dar umas coisas legais, entendeu? Caneta colorida, caneta de gel, estabilo. Eu quero dar muita coisa. Ó, já vamos pegar esse kit aqui, ó. Com vários. Uma pessoa já vai ser sorteada pra ganhar esse aqui. Eu acho que é legal ter um desse, certo? Vamos jogar aqui que agora a gente vai pra parte legal do vídeo, bro. O que você acha desse aqui, Maria? Caneta em gel. Uma prata e uma dourada. Não? Maria falou não, então eu confio no não. Vou colocar aqui. Eu falei que eu não ia dar caneta. Mas eu sei que tem duas meninas que são mais velhas. O resto é mais novo. Então eu vou pegar lápis pra eles. Kitzinho de lápis. E também vou pegar a caneta pra elas. Gente, olha esse kit que vem borracha e apontador junto. É um kit bonito, rosinha e tal. Gostei. Tem um azulzinho. Tem vários kitzinhos de lápis aqui. Vou fazer o seguinte. Como o lápis de escrever, a pessoa acaba usando sempre. Vou pegar seis kits desse lápis aqui, ó. Porque são quatro lápis. Tem apontadinhos, tudo mais. Então eu vou pegar seis. Seis kits de lápis aqui. Também tô pegando coisa básica ainda. Vamos agora dar, meninos. Toma. Vamos agora pegar apontador, borracha, corretivo. Peraí. Apontador, borracha, corretivo. Tem muita coisa. Eu quero pegar mais canetas coloridas. Vamos pegar estabilo lá. Marca três estabilo. Vai, vamos. Esse kit aqui de três, a Maria acha legal. Quer pegar um? Sim, porque as cores básicas. E é estabilo, né? É legal, bonito. Vamos guardar. Chegamos aqui na parte de estabilo. Maria, quantos estabilo você acha que a gente tem que pegar desse aí de marca texto? Eu quero cores com as três, mas a gente prefere cores neon. Ou assim. Vou pegar um verde desse. Vou pegar um desse aqui. Amarelo, né? Que é o clássico. E vou jogar aqui no carrinho. Rosa, cadê? Pega um laranja. Não, pega o rosa. Pega o rosa neon. Rosa neon é bem diferente. A gente, a galera pode gostar também. E também tem esse aqui, né? Só que vai ver estabilo. Esse aí não é estabilo, mas tem três cores. É legal. Será que não vale mais a pena a gente levar esse aqui? Os kits, né? Kitzinho, né? Que vem tudo. Ó, tem esse aqui também. Mano, esse kit vem muito marca texto. Mas aí a pessoa tem que usar muito marca texto. Não sei se a galera usa tanto assim. Vou levar esse kitzinho aqui também. Esse aqui é legal. Cores pastéis. Esse kit aqui... Vai... Uma pessoa vai sortear pra ganhar esse kit. A sortuda não é sortuda, né? Não temos o que fazer. Vamos jogar aqui. Kitzinho. Gente, olhando por cima, assim, ó. Tem estabilo pra caramba, já. Tem lápis, borracha, cola. Já tá ficando um kit bem legal. Os cadernos ali embaixo também. Borracha, né? Você acabou de falar que tinha borracha, mas não tinha borracha. Vamos pegar borracha, né? Não, eu acho que borracha tem que ser clássico, eu acho. Borracha a gente vai ser classicão também, igual os lápis. Vamos pegar kits e kits de borracha. Porque borracha, eu não sei. Não uso muito borracha, então... Pronto. Tem seis borrachas? Seis kits de borracha, tá bom. Pegamos canetas também. Algumas canetas básicas, né? Vamos jogar aqui, eu não sei se todo mundo usa caneta, mas canetas básicas aqui também. Pontador também, vamos pegar meio que aleatório, né? Mas tem que ter a pontadora, é muito bom. Joga no carrinho. Pontadores aqui. Mais dois. Pegar mais um rosa e mais um azulzinho. Eu já tava esquecendo também do corretivo. Tem gente que prefere assim, líquido. Então eu vou levar três líquidos. Joga aí, Neuzinha. Três líquidos. Eu sei que tem gente que prefere em fita. Então vamos pegar duas fitas de corretivo. E quem prefere em caneta, a gente vai pegar uma só em caneta. Então tá bem variadas as coisas aqui pra gente fazer um fit pra todo mundo. Régua também, que eu tava esquecendo já. Vou pegar seis réguas. Um, dois, três, quatro, cinco. Tá faltando uma. Gente, é óbvio que eu e a Maria, a gente vai acabar esquecendo alguma coisa. E tem muita coisa pra comprar. Mas ó, lápis, caneta, borracha, apontador, régua, caderno, estojo, mochila. A gente já comprou tudo necessário, basicamente. Caneta, bique também a gente pegou. E agora a gente tá pegando umas coisas aleatórias, entendeu? E cada pessoa vai ter a sorte de ganhar. Estabilo, tem o kitzinho de cores pastéis, tem aquele kit de caneta colorida. Então cada pessoa vai ter a sorte de ganhar uma coisinha diferente, entendeu? Mas as coisas básicas a gente já tá comprando aqui pra todo mundo. Eu gostei muito desse kit aqui, ó, de marca texto. Acho que eu vou levar até mais um pra alguém. Esse kit aqui de lápis de cor é um kit novo. É muito louco. Cada ponta tem uma cor. E vamos levar quantos desse aqui, Maria? Quantos você acha? Uns três? Vamos ter três sortudos pra isso aqui? E três outros. E três de outra coisa. Três de outra coisa. Tá bom. Três desse daqui, selecionados, com sucesso. Eu não sou louco pro pastel, não, tá? Mano, esse aqui é muito bonito. Tem o metálico também, que é muito bonito. Eu vou levar esse pastéis. Eu prefiro pastéis do que metálico. Vou levar um pastéis pra alguém também. Nossa, olha esse kit. Esse. Mais aqueles marca texto. Ia ficar a verdadeira cor pastel em tudo. Verdadeiro caderno bonito. Eu tô pensando em levar mais dois desses aqui, ó. Porque a caneta colorida... Mais três, mais três. Vamos levar quatro kits desse aqui. Todo mundo, praticamente, vai ter um kitzinho desse aqui. Uma das meninas mandou mensagem agora falando... João, vê se tem um caderno do bicho preguiça aí na Calunga pra mim, que eu quero muito. Mano, a gente chegou. Olhamos aqui o último caderno do bicho preguiça que tem na Calunga. Ela falou que é esse mesmo? Não, é esse. É esse mesmo que ela quer. De vinte matérias. Então, a gente tinha escolhido outro caderno e vamos mandar mais esse pra ela. Porque, mano, ela pediu. E é o último que tinha aqui, ó. Pegamos o do bicho preguiça pra você. Que é pesado, hein, meu. Vinte matérias, meu Deus. Gente, basicamente, tem muita coisa. Chegando em casa, a gente monta os kitzinhos. Mas, mano, olha aí. Tem caneta colorida. Tem isso aqui. Tem cor pastel. Tem corretivo. Tem régua. Cola. Lápis colorido assim. Caneta normal. Marca texto pra caramba. Cadê os estabilos? Lápis. Tem muita coisa. Olha o tanto de caderno. Então, mano, eu acho que isso aqui já deu. Eu não sei se eu tô esquecendo alguma coisa. Mas acho que a gente tá esquecendo alguma coisa, Maria? Acho que não. Também acho que não. Vamos pras bolsas agora? Mais legal, vamos. E a Maria tá administrando o grupo aqui. O menino pediu uma agenda. Falando que ele queria muito uma agenda. A gente pegou essa agendinha pra ele aqui também. Só ele mandou que eu queria. As outras pessoas tudo viam, mas não queria agenda, né? Maria tá aqui administrando o grupo do WhatsApp com a galera. Agenda pra ele também. E pronto. Finalizamos aqui já. Vamos pras mochilas. A gente não gravou escolhendo as mochilas. Porque foi um processo bem demorado. Porque tem muita mochila. E a galera no grupo tava com muita dúvida mesmo. Só que a gente escolheu as seis mochilas já. A gente... As pessoas mandaram a mesma. Daí foi confundindo tudo. Foi confundindo. E tipo, teve uma ali que só tinha uma. Aí as duas meninas queriam. Mas a gente entrou em um acordo. Estamos com as seis mochilas aqui. Vamos mostrar pra vocês, bro. Primeira mochila. Do Gabriel. Gabriel, mano. Eu achei muito bonita essa mochila do Gabriel. Gostei bastante mesmo. Vou deixar no chão. Essa aqui é da Lully. Da Lully. Essa aqui bonita também. Essa aqui teve desavença no grupo. Porque duas pessoas queriam. Mas essa Lully tinha mandado primeiro. Então ficou com a Lully. Karina. Essa aqui é da Karina. Bonita também, né? De Flamingos e tal. Bonita. Thaís. Essa aqui é da Thaís. Eu achei a mais bonita, sabia? Eu sei porque eu gostei muito dessa aqui. É bonita essa, não é? É que eu mais gostei. Da Ana Luísa. Ana Luísa. E a Ana Paula. Mó coincidência. As duas tem o mesmo nome, Ana. E quiseram a mesma mochila. Gostei, né? E cada uma é de um estado totalmente diferente. É, 40. Seis mochilas já estão aqui. Mano, a Kalunga tem uma promoção de cadernos aqui muito legal. Que se você traz o seu caderno usado, você ganha desconto na compra da Kalunga. Eu vou explicar pra vocês. É sério. Seu caderno usado. Caderno que você usou ano passado, ano retrasado. Caderno da sua mãe, da sua prima, da sua tia. Pode pegar esse caderno usado, vir na Kalunga que você vai ter desconto. Então eu vou te explicar como. Você traz o caderno e a cada quilo de folha. Não, tipo, você tira a espiral, tira a capa do caderno e a cada quilo de folha. Você ganha desconto na compra de cadernos e do papel chameguinho A4 aqui na Kalunga. Só que tem um limite de 50 quilos por CPF. Então uma pessoa pode trazer no máximo 50 quilos de papel aqui, que é muita coisa. Mas aí ela traz 50 quilos, outra pessoa pode trazer 50 quilos também e por aí vai. Só que é 50 quilos por CPF. Então, por exemplo, eles têm a balança aqui, você traz os seus cadernos antigos, eles tiram a capa, tiram a espiral, colocam a folha aqui e vão pesar. Vão ver quanto aquilo vai dar em quilos, vão fazer a conversão deles e você vai ter um desconto nos cadernos da Kalunga, papel chameguinho A4. E é isso, tá ligado? Então, tipo, você pode trocar os seus cadernos. Pegar o caderno antigo e ter caderno novo. Uma promoção, bro. Olha que maravilha. Quem não gosta de um descontinho, né? Quem não gosta, me importa. A gente já tá passando tudo aqui já ano. Mano, olha o tanto de material escolar. E a gente tá achando que a gente vai pegar mais coisas ainda. Tipo, umas coisas mais estabilhas, esses negocinhos pra vocês ainda. Mano, a gente acabou de passar as compras. Tinha muita coisa, muita coisa mesmo. Só que a gente vai pegar mais coisa pra vocês. E agora, vamos pra coisa boa. Pegar uns kitzinhos. É o que a Maria gosta. Não é pra ela, mas ela gosta pelo menos de comprar. Não é pra ela, mas ela gosta. É, tem que pegar a caneta de três cores vermelha, azul e preta, que tá faltando um kit. Tá faltando um kit? Beleza. Gente, tudo aquilo lá deu um determinado valor, que é um valor alto, né? Porque, tipo, tinha muita coisa e muita coisa legal e tal. E agora a gente vai fazer uma segunda compra rápida. Só pegando as coisas e jogando dentro do carrinho mesmo a milhão. Então agora a gente tá meio que sem rumo. Vamos pegar, ó, lápis de cor. Já pegamos mais kit de caneta. Vamos pegar isso aqui também, ó. Caneta de gel colorida. Joga no carrinho. Vamos indo, Maria. Vamos indo. Agora vai ser assim, bagunçado. Já pegamos o necessário. Agora a gente vai pegar o que a gente quiser. Canetinha? O que você acha, Maria? Não, ninguém usa? Não sei. Eu vou levar. Vamos levar uma canetinha também. Vamos levar, vamos levar. A gente vai pegar mais cadernos também. Mais cadernos de uma matéria. Sei lá. Esse aqui, ó, de uma matéria bonitinho. Vamos pegar. Eu tive uma ideia. Por que a gente não coloca, tipo, um brinde? Tipo o que? Tipo, um caderno a mais. Gente, vai pô. Tô pegando agora. Caderno a mais. Tô pegando tudo. Mas esse aqui tem um grande. A gente mandar um pra cada pessoa, entendeu? Eu posso pegar um. Eu achei muito bonito. Ó, bonito. Pega os dois, pega os dois. Vamos pegar os dois. Vamos levar. Vamos dar maquilhão pra todo mundo, bro. Esse aqui é bonito também, ó. Vamos pegar um de uma matéria só. Mano, o ruim de andar na Calunga, porque é muito grande e tem uma variedade enorme de coisas. Sério, tem muita coisa. Eu vou dar só um exemplinho rápido pra vocês do tanto de coisa. Pô, olha essa ponta a ponta de caderno. Olha isso aqui. É muito caderno. O quê? Tesoura. Tesoura, verdade. Vamos pegar tesoura agora. Mano, é sério. Olha isso. Você anda. Tem tudo. Tem o que você precisa. Olha o cada setor tem. Olha o tanto de coisa que tem em cada setor. Mano, é enorme isso aqui. Olha isso. Vários personagens, várias coisas. A gente vai pegar a agenda também. Vamos pegar essa agenda que eu gostei. Vamos pegar essa da Magali. Vamos pegar a agenda pra todo mundo. Mano, olha esses kits que a gente pegou. Estabilo, 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 Estabilo. E uma pessoa vai ser a sorteada pra ganhar esse aqui. No caso vai ser eu, mentira. Mano, esse aqui é muito bonito. Eu posso sonhar alto. Mas a Maria quer muito. Esse daqui eu acho que é legal pra menina que vai fazer a faculdade, pra enfeitar a faculdade. Peguei pra ela. E mano, Estabilo é muito bom. Quem não gosta? Quem não queria ganhar um kitzinho desse? Fala a verdade. Corres pastéis. Mano, cores pastéis muito bonitas. Esse aqui tá muito bonito. Gente, esse aqui tá muito bom. E lembrando que essas coisas aqui é só coisa extra, hein? Porque o material mesmo a gente já tinha comprado tudo. Tem mercatês, tudo lápis. Tudo, tudo, tudo. E lembrando que eu posso voltar a fazer outros vídeos assim, doando material escolar pra vocês. Ou outras coisas mesmo. Mas você tem que me seguir no Instagram pra você ficar ligado em tudo. Ativar as notificações no Instagram. Pra sempre que eu postar stories você se ligar. E é isso, tá bom? Só um avizinho mesmo pra vocês. Pô, dá pra ver. A gente tinha esquecido dos post-its, mas a gente vai pegar agora pra todo mundo. Muito, muito. Tipo, eu não vou fazer conta no caderno. Primeiro eu faço um post-it. É muito bom. E a gente acabou esquecendo. Vamos pegar um kit com várias cores pra todo mundo, fechou? Aqui já tem um kit, ó. Kitzinho assim? Bonito também. Vamos escolher agora aqui os post-its. Olha o tanto de coisa que a gente tá levando embora. Mano, muita coisa. O Maria pegou até o celular. Mas mano, a gente comprou muita coisa, gente. Muita coisa mesmo. Gente, é o seguinte. O vídeo vai se encerrando por aqui. Depois a gente vai ter que ir pra casa, montar os kits direitinho de cada pessoa. E é isso, tá bom? Caso vocês queiram que a gente grave, a gente montando kit por kit, mostrando. Gente, esse é o kit do Gabriel. Esse é o kit da Lully. Esse é o kit da Karina. Comenta muito aí embaixo que a gente traz pra vocês, tá bom? E é nóis. Valeu Calunga por ter colaborado nessa ação comigo. Tô muito feliz mesmo. Calunga salvou aí. Representou com o material escolar. E é nóis. Tamo junto. E precisou de material escolar 2020? Vem na Calunga. Traz seus cadernos usados. E é nóis. Tamo junto. Dev for Haters, bro. Até a próxima.